Meu Deus, pouca gente! Rapaz! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Rapaz! Meu Deus! Tava meio que sentiu pouca gente, velho! Meu Deus, não sei a mesma quantidade de gente que eu tava não. Não vou me tocar. Misericórdia! Ainda não pegou. Se tem duas... Se tem seis cestas... A fome, né? Um pouco, né? Não, mas quando eu falo das com fome, o povo ia fazer a mesma coisa. Porque eu não gosto, as são de braço. Tem banha, tem banha. Tem banha.